Estamos entrando aqui na casa, que vai ser igual a mesma planta que a nossa, entramos aqui no foie, vamos ver aqui o foie, aqui tem um closet de inverno, que é para botar os casacos, essas coisas todas, ali a minha, que provavelmente está tirando foto de mim, aqui a garagem, para ver os carros, aqui o sudor de água ali, aqui a minha de novo, então essa porta aí dá para a garagem, aqui o alarme, e aqui a salona, bem ampla a sala, só que a nossa casa vai ser muito mais bonita que essa, aqui está básica, 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 direto no nosso quarto, que vai ser madeira. A nossa lareira vai ser muito mais linda que essa, em vez dessa pedra aqui, a gente vai ter um granito lindo, e ele vai ser estendido, ele vai ser mais comprido para cá, que é para a gente botar os bancões da gente para usar essa cozinha também para refeição. A nossa cozinha também vai ser muito mais linda que essa, porque primeiro não vai ter essa ilha aqui, que ocupa espaço, o backsplash nessa parede nossa, a gente escolheu um cinza bem lindo, os gabinetes também, os armários a gente escolheu com upgrade, que vai ser bem lindo, essa pia aqui ele escolheu que nem a nossa, só que a nossa é granito, e aqui o nosso upgrade, não é esse básico não. Aqui a diferença é que ele botou uma bay window, a gente não vai ter essa bay window, a gente não vai ter essa bay window, eu sei que minha mama adora bay window, mas a gente não vai ter. Aqui ó, dispensa, você não quer ir mostrando para mim não? Então vai mostrar, é dispensa, isso. Aqui vai ficar o comprador, esse espaço. Isso. Descubra logo mesmo que esse, outra massa, mas mesmo estilo. Já tem a porta agora, mas eles vão mudar, acho que tem um espaço de limpar. Aqui a porta que vai dar para o secure, que é o viacinho de trás. E olha lá. Aqui é o terracinho, que vai ser maior por conta da bay window, que não vai ter. E não vai ter essa bay window aqui, aí vai ficar maior a terracinha. Por conta da indecinha do gancho, que a gente falou, agora a gente coloca a churrasinha. Olha lá. Mostra os quartos. Aqui é a área de serviço, que vai ter a máquina de lavar, de secar e o tanquezinho da moca. Deixa eu mostrar. Vai ser a única casa dos Estados Unidos com o tanque. Além da máquina de lavar e secar, vai ter um tanque. É. Eles não sabem o que é isso aqui. É, aqui é o quarto da gente. Aqui já na esquerda fica o closet. E o nosso closet não vai ser também em carquete, vai ser em porcelanato. Porcelanato, é. É, aqui é o quarto da gente que ajudamos. Aqui vai ter um estudo bem grande que a gente vai botar aqui nessa parede. Bem grande, pra eu ver todinho. Aqui é o quarto da gente. O quarto é grande, né? O quarto é grande, né? Que vai ficar com chão de madeira. Todo de madeira escura. Aqui é o nosso banheiro. Pera aí, deixa eu chegar até aí. Deixa eu mostrar como o quarto é grande. É grande. É. É bem grande. É lindo. Muito lindo. Aqui é o banheiro. Aqui o nosso vai ser lindo de morrer. É. Vai ser bem diferente. Porque aqui vai ser tudo granito. Isso. Com a pia embutida. Com os armários que a gente esconde. Os armários lindos. Com o chão diferente. Com o chão também de um porcelanato. Bem bonito. Super lindo. O espelho. A gente pediu sem espelho. Esse espelho feio. Porque a gente vai comprar um. É. Que seja com o. É. A gente vai ter um armáriozinho aqui. E um aqui. Outro aqui. Cadê o box? Aqui é o box. Aqui é o box. Deixa eu... Aqui. Puta, cara. Aqui é o box. Vai ser do mesmo material que a gente tem. Que é o do árvore. Que eles fazem aqui. Aqui. Aqui vai ter uma falha também. Outro armário aí também, né? Pra montar. Pra peijinho fora. Aqui é a banheira. Banheira. Ótimo. Vamos ver os outros quartos. Vamos. Vamos ver. A fireplate que a gente vai ser bem mais bonita que essa. Essa é horrível. Vai ser do mesmo piso com as pernas de madeira. Vai ser que nem aquela foto que eu tirei. Em volta desse negócio preto vai ter uma pedra cinza. Em volta da pedra cinza chumbo vai ter aquele mentro, aquela moldura bem bonita, branca. Que a gente bota tudo em cima. Aqui vai estar a televisão. Isso, vai ter o som. Isso, a televisão pendurada na parede. Aqui está o espaço. Vamos lá. Aqui, esse aqui é um quarto. Que quarto é o da mama? Não, esse é o da Karim. Esse é o quarto da Karim. Tem o Flávio também. Ok. E o outro quarto que é o da mama. Olha, mamãe, você tem um quarto aqui. Esse quarto da mama, aqui também tem um closet bom. Aqui vai ser tudo de porcelanato. A gente não vai ter nada de carpete. É. A americana adora carpete, a gente não. Isso. E aí tem um outro banheiro aqui. Que também vai ser lindo o nosso. Não vai ser igual a esse. Esse aqui eles compram, mandaram fazer básico, do básico, do básico. Mas vai ser com essa pia. Vai ser com a pia que não é essa. Com o feio bonito. Isso. E com o armário lindo. É. O chão também vai ser igual. Olha, eles deixaram o vaso pequenininho aqui. O nosso vai ser grande. A gente já pediu uma comida sanitária, vai ser grande. A banheira, isso aqui vai ser igual. Pisa que vai ser diferente. Tudo bonitinho. E essa é a nossa casinha. É melhor assim. Aqui é uma senhora sala, né? Aqui é o foieiro de novo. A porta da gente é uma porta de madeira maciça que a gente comprou bem cara, bem linda, pra dar uma vida na casa. Aqui tem bastante espaço pra gente colocar móveis bonitos, sofazão, poltrona. De novo aqui. Tudo vai ser em granito e mais largo. Mais largo. Aqui a gente tem uns bancões. A gente bota aqui em uma cadeira. Enquanto a colada, a sozinha, a gente também fala pra todo mundo, com a sozinha. Tá muito bonito. Esse aqui de novo é o meu quarto. O meu closet. É alto o teto. É bem alto. É bem alto. Aqui a gente vai botar a mesinha da gente de jantar. A gente vai botar um chandelier que é um... A gente não escolheu ainda. A gente não escolheu ainda. Tudo nosso vai ser um minuto de vez mais bonito que esse. Porque esse aqui é básico, a gente pegou tudo que tem de melhor. Mas é só pra mostrar a planta da casa que vai ser a mesma. Você mostra a frente dela pra gente agora? Mostra. Vamos lá. Tá com a chave? Tá. Obrigado. 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 Essa é a frente da casa, que vai ser idêntica a essa, menos a cor do tijol, a cor da garagem. A porta. É, mas a ponta é a mesma. Vai ter uma agorizinha na frente. Vai ter um chavezinho, também aqui, também aqui. E aqui pra nós, o nosso tijolo é muito mais lindo. Nossa rua também. É, a nossa rua também é mais lindo. A gente vai ter uma parede de trás, no muro. Não vai ser madeira igual a esse, só na parte de trás. Tudo está feito. Quando a gente abre a porta, ela faz um vidão. Ou janela. Ou janela. Ah, deixa eu mostrar a janela pra ela. Essa é uma janela diferente. São feitas de vinil com... Ela é pra não passar nem o frio, nem o calor. E ela abre, então você limpa facilmente, tá vendo? Isso. Essa é a nossa futura casa, né? Obrigado, Aninha. De nada. Obrigado. 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 Obrigado.